A principal via de acesso aos bairros da região da Grande Santa Maria, a Avenida Putivelho, na Zona Norte, começou a ser duplicada no final de 2013, com previsão para ser entregue em outubro do ano passado. Mas até hoje, a obra não foi concluída. E por isso, ela foi tema de uma discussão promovida hoje pela Câmara de Vereadores no Parque Walferrais. Essa avenida tem um grande movimento e a demora faz com que ocorra acidente, levando a pacientes ficarem traumatizados ou até mesmo ao óbito. Como já aconteceu e vem ocorrendo. Teve algumas dificuldades que surgiram durante a execução da obra, como questão de água, de drenagem de água. Não teve esses entraves e nós pedimos que tente acelerar o mais rápido possível. Uma obra que mexe com muitas pessoas, com muitas famílias, ela sempre tem os pequenos atrasos, pequenos detalhes, mas que são detalhes que estão sendo superados, até pela própria comunidade, que estão aqui de forma aberta, dizendo que têm interesse em cooperar. Representantes das comunidades estiveram presentes e cobraram ações rápidas da Prefeitura. Nós queremos sair daqui com a resposta do poder público. Quando é que eles vão iniciar essa obra? Porque não tem mais condição. É acidente, se vir um acidente, tendendo aquela avenida. E nós vamos ficar cobrando, com certeza. Não tem nenhum problema. A Prefeitura explicou que a duplicação orçada em 14 milhões de reais teve alguns contratempos, mas deve ser concluída até o final desse ano. Nós tivemos problemas com chuva, que atrasou. Nós tivemos problemas no projeto. Pela previsão que a gente tem é para dezembro de 2015. Agora nós estamos fazendo novos estudos para ver se vai ter alguma mudança. Mas queremos que a inauguração se dê até dezembro de 2015.